Ora, muito boa noite. Bem-vindos. É que foi o mesmo que estão aqui em Carlos, o C. Paquina, o C. S. A. F. A. F. E hoje vamos falar sobre a Associação Recreativa do Norte. Foi fundada em 1972, fundada da contingência de interesses que o grupo de jovens planejou de implementação e de próprio ambiente cultural e de entretenimento, através do qual pudessem propagar o seu erro, formar mentalidades, portanto, e retirar o prazer de convívio dentro de paz, no momento histórico em que as ideias frivelhavam, mas estavam impedidas de colonizar, socialmente, a resultado de um sistema político imposto na altura do Estado do Norte. Com o correr dos anos, foi ampliado o seu hábito de atuação, e o desportivo, sendo, atualmente, o main core desta Associação que integra três secções desportivas. A pesca desportiva, que há quem fala de pesca sem ser desportiva, rapazes não vão ao prédio, o futsal e o pedras de mesa, sendo esta última, que apresenta um percurso mais confluidado e com sucesso desportivo, reconhecido nacional e internacionalmente. Focada na formação e ascensão, um pouco mais altos, na prática das modalidades, a Associação Deputiva do Renanço foi, desde logo, uma das primeiras entidades policiárias dos protocolos desportivos, sobrados entre o município do Panfiel e as associações, e, recompensada com a construção do pavilhão de gimnasio esportivo, de novelas, o que permitiu reforçar a vontade, o querer, a paixão, o profissionalismo e algumas das prioridades, nomeadamente das despesas, existem. O trabalho com atletas é desenvolvido por equipas técnicas, motivos e disciplinares, permitindo trabalhar de forma especializada, competências esportivas, e as soft skills, ao menos, importantes, no percurso de um atleta. Hoje em dia, hoje em dia de situação, aliás, pelo caminho percorrido e que há ainda para a frente. A Associação Deputiva do Renanço continuará a captar atletas e talentos, incluir valores como espírito desportivo, respeito pelas regras e pelos pares e contribuir para a formação integral de mais jovens, os jovens do nosso mundo. Ora bem, agora vamos para uma parte que eu nem sou a falar mais legal, mas que estava a ler, mas já vamos lá. Vamos lá da Escola de Artes Profumativas Era Uma Vez. Era Uma Vez resumiu-se a isso mesmo, ao significado que o seu nome encerra. É uma casa de contos, onde os sonhos das suas fundadoras de se vêem, se fundem e se projetam nos sonhos e nas inspirações dos seus alunos. A Era Uma Vez é de todos e para todos e é nessa partida que se cruzam alunos, pais e professores. Apenhada em proporcionar uma formação artística de qualidade, a Era Uma Vez é um palco apto à construção de altos talentos nas áreas de dança, música, teatro e canto. A Era Uma Vez é ainda uma casa em construção que, à semelhança dos seus alunos, se vai a profissionalmente a andar e passa e conta com o sucesso de cada um, em particular para se afirmar ou reafirmar, porque já temos casos de sucesso. Mas Era Uma Vez é também uma Escola de Alunos Felizes que a preenchem e a completam em um ponto que todos têm lugar. Fundada no ano de 2009, pretende somar muitos anos na companhia dos seus alunos. Por isso mesmo, depois de eu ter dito o que era Uma Vez, é uma performance para vocês terem uma noção daquilo que eu estive aqui a falar. Por isso, performance de hip-hop, com a Escola de Artes Automativas, era uma vez de falar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o G? 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 O G? O que é o G? O que é o G? 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 O G! O G? O G? O G? O G0! O G? O G? O G? novos. Já se encontra na fase de recrutamento dos mais pequeninos e futuros atletas. Quem sabe não vamos ter aqui campeão mundial ou alguém que faz parte de uma equipa, que é campeão mundial, é assim que se começa desde meio pequeno. Do seu percurso se recontam com várias seguidas de visão. Salienta-se que a estrutura é composta por 25 atletas, 2 treinadores, 2 adjuntos, assim já faz 4, 1 massagista e 5 delegados. Ou seja, vejam só quantas pessoas são necessárias para fazerem esta máquina a rolar. Por isso, eu ia começar agora a chamar os futuros campeões. Eu é para não poder ter uma dessas palmas para ficar cansados. Ora, eu vou começar a chamar os atletas. Começava pelo Diego Silva. Agora, eu vou começar a chamar os atletas. Começava pelo João Ribeiro. 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 Rodrigo Cudeia Pedro Silva Pedro Souza Seraciu Pache Piazu Nimei Pema Valoarea Putem-ne dole urmului A trei motel Pema Ciuciutu Pintu Silva O profissionalista João Gerberto. Seu apagadores brigados, Carla Oliveira e João Pinto. Finalmente, o Dr Bruno Pompei. Aplausos Aplausos Esta é chamada Selfie Para o mesmo tempo Facebook, não é? Isso, para ficar na fotografia Braço, 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 braço Aplausos 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 Isto é o chamadinho de guerra, mas para quem não sabe Ainda bem que eu estava aqui seguro, não tinha Ora bom Vamos agora para Sénios Sub-21 Estamos a falar de Tempos de guerra Sénios Sub-21 Aqui Sénios Sub-21 Tempos de queimar Ora bom E para ajudar temos aqui uma mesa Mas eu vou ter que procurar o salto Ora bom Eu começava a chamar então O António Malheiros Aplausos Aplausos Paulo Silva Aplausos 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 Marcelo Gonçalves Marcelo Gonçalves Agora vou chamar a senhora que falam a nós todos. Primeiro até mesmo, Bárbara Silvaes E o que falam que dizia, o chamava Uomo Ipsu Estou bem dentro, mas tudo mais é estranho, não? É. Ora, para quem não sabe, isto é até mesmo. Então, você está a distrair, não é? Se vocês não... ele fez um pouco para vocês dar uma palma. Agora, esta é a raquete, é a real certeza, vocês estão a ouvir que está? Seria tudo a ver, vai. Essa é a raquete. Vocês estão a ouvir? Se vocês estão a ouvir? Agora, nós vamos四 ver o Steam. Cora. Quando vocês estão... Vamos, Laurinho, vamos! Ora no, vamos descobrir mais uma barata. Agora vamos, eu gosto desta palavra que é performance, vamos ver aqui uma performance de fusão, ou seja, acho que é interessante, é uma performance de fusão, vai haver uma mistura, não é? Para o planeta, uma mistura. Ora, eu vou-te lá para chamar ainda este palco, a escola de artes performativas era uma vez, e vamos então apreciar este espetáculo, performance de fusão. . 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 Either you're mine or you're not Make up your mind, sweet baby Right here, right now is all we got Little party ever killed nobody We gon' dance until we come from today Little party ever killed nobody Right here, right now is all we got Skid, fire, come I live, I live, I live to throughout the world Don't mean a thing if I need your girl Little party ever killed nobody We gon' dance until we come from today Little party ever killed nobody Little party ever killed nobody All we got, all we got All we got, all we got All we got, all we got All we got, all we were All we got, all we got Quick, 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 quick Did I do? Gun, gun... God hug Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.